Na noite desta sexta-feira aqui na escola estadual Denis Maneriche está sendo realizada a gincana do dia dos pais e nós falamos com a diretora Ruth, com os pais que participaram dessa gincana e também algumas crianças, alunos aqui da escola Denis Maneriche. É um prazer imenso estar aqui com essa fera, participar no evento da escola e a gente tem que incentivar eles na brincadeira, na esportiva. O que vale é a gente estar junto com eles para deixar eles mais do dia a dia deles, como é que tem que ser a brincadeira. O pai tem que estar presente no que der e vier para eles. Porque até, digamos assim, porque filho é igual abobrinha, você vai no pé, está pequeno, daqui dois, três dias já está grande. Se a gente não comemorar junto, essa adolescência dele, a criança, logo a gente perde essa oportunidade, né Marco? E hoje parece que você vive em função de serviço, trabalho e na hora que você vê a criança já está do seu tamanho, já cresceu e você quase não participa, mas tem que participar. O que tiver com eles tem que estar do lado, apoiando para que eles precisem. Ô João Lucas, você ali na brincadeira com seu pai, orientando ele a chutar a bola, ele com os olhos vendados ainda conseguiu fazer o gol. Você acha que se você foi bem, você foi melhor do que seu pai? Sim. Qual que foi a dificuldade? É virar para a esquerda ou virar para a direita ou mandar seu pai chutar? Os três. Os três? Mas você mandou bem. Sim. É que o pai manda bem na bola, né João? Então assim, fala para nós aí qual que é a importância de um pai estar sempre participando da escola do filho e hoje participando também de uma brincadeira. A gente tem que participar, acompanhar os meninos desde de novo, incentivar eles e dar educação a eles que eles merecem. Natália, aproveita essa oportunidade aí também para, né, domingo é dia dos pais, para desejar um feliz dia dos pais para o seu pai. Eu gosto muito do meu pai e amo ele, sempre quero estar do lado dele. Muito bem, parabéns. Muito emocionante, né Zé? Muito, né, muito gratificante. O pai é uma figura importantíssima, imprescindível, insubstituível na vida de um filho. A presença do pai dentro de uma escola, a presença do pai na vida do filho, em todos os aspectos, né, nós sabemos como educadores o quanto é fundamental essa participação. Então por que não celebrar? Já tinha algum tempo que as escolas não faziam mais, né, e a gente resolveu. Vamos fazer também, vamos lembrar essa figura que é tão importante e que precisa dessa presença dos pais aqui dentro da escola. A gente sempre fala, a receita de sucesso do seu filho é a participação da família, do pai, da mãe, dentro do ambiente escolar. Ruti, até porque a maioria dos pais, né, está afastado, digamos assim, da escola e até dos próprios filhos, né, são poucos que vêm participando junto. Nós temos poucos pais que não faltam uma reunião, que está no dia a dia da escola, passando a saber como é que está o filho, são muito poucos, né, a maioria são mães. E a gente quer trazer esses pais, por isso que a gente fez essa gincana, vai ter o futebol, vai ter o basquete, vai ser uma noite bem agradável, com muita brincadeira. A gente vai deixar eles muito felizes, a gente quer isso. E todas as brincadeiras são, como vocês já viram ali, são com os filhos, é os filhos brincando com os pais. É isso que a gente quer. A gente quer que esses pais percebam o quanto que os filhos ficam felizes quando eles se fazem presente dentro da escola, né, é isso que a gente quer. É a família dentro da escola. Hoje o evento é mais fechado, né, não é um evento tão aberto como foi os outros. A gente fez um evento para os pais mesmo, para as mães virem torcer pelos pais, né, pelos filhos. Então, assim, está muito bacana, está bem gostoso. E é isso que a gente queria. Os pais aqui dentro, e como a gente está vendo, tem uma grande maioria de pais aqui, quase todos os nossos pais estão aqui. Teve alguns que avisou para a gente que não ia dar para vir, porque tem as empresas, né, que eles trabalham à noite. Mas, assim, está muito legal. Pais, se façam presente na vida dos filhos de vocês. Não só aqui na Dens Maneirich, mas lá na Carlos Irigaray, na Elzinha Lizardo Nunes, no SEI. É muito importante a presença do pai dentro. A figura do pai, eu não tenho mais o meu pai. Meu pai morreu. Vai fazer agora dia 19, né, ainda dói. Dia 19 faz oito anos que meu pai faleceu. Isso dói, isso machuca, né. E a gente tem que aproveitar enquanto eles estão vivos. Então, assim, pai, deixa boas lembranças para os seus filhos. É muito importante. Eu lembro de um compadre meu, um compadre Mauro, que ele estava com câncer, ele sabia que ele ia falecer. Mas, assim, eu observei muito isso nele. Onde os filhos dele iam participar, disputar uma partida de tênis, um futebol, ele estava lá, deixando a lembrança para o resto da vida dos filhos, que ele era presente. Então, um dia nós vamos embora. Nós mães, vocês pais, vão embora daqui. E que a gente deixe, na memória dos nossos filhos, lembranças maravilhosas de como a gente participou na vida deles, o quanto que eles eram importantes na nossa vida. É isso que fica. Não é a roupa, não é o carro, não é a fazenda. Isso tudo o mundo pode tirar em questão de segundos. Mas essas lembranças gostosas, que nem aquela que a gente está vendo ali, né, um filho guiando o pai que está tampado às vistas, né, essas lembranças ficam para o resto da vida. Ele vai lembrar. Lá quando você já não existe mais, meu pai participava da minha vida intensamente. Isso é muito bacana. Não tem dinheiro que pague isso. Ruti, até porque aqui é um bairro, aqui de Alta Aquaria, um bairro até mais afastado, digamos assim, do grande centro lá de cima. Mas o que a gente percebe aqui é que tem pais e alunos também lá da parte alta da cidade. Eu queria te dizer que a escola foi colocada aqui estrategicamente para atingir o bairro Coacol, a morada da praia, o bairro Treze Pontos, mas a maioria dos nossos alunos, ele está vindo do Gabriela, do centro, né, porque houve no início, quando a escola inaugurou esse ano, quando realmente começou a funcionar, os pais tinham medo, porque aqui tem o segundo andar, que os filhos pudessem... Teve mãe que falou, não vou matricular aí, porque meu filho pode cair daí e morrer. Nós já temos todas as escolas construídas no estado de Mato Grosso nos últimos 15 anos, é nesse perfil, né? E não foi registrado nenhum acidente, nem vai ser, mas essa escola aqui foi colocada aqui para eles. E eu quero que esses pais, o ano que vem, estejam aqui. Mas os nossos pais aqui do bairro estão todos aqui, eu já dei uma olhada, a gente fica cuidando. Pai de pulando veio, né, então a gente cuida. Mas é isso. E o projeto para a escola estadual Dênis Baneriche, o próximo ano? Olha, depende do estado e da prefeitura, né? Nós começamos aí, esse ano, um reordenamento, né? Passando as séries iniciais para a escola Elzinha, eu não sei como é que vai ficar, se vai tudo de uma vez, se vai regredir, né? Vai depender do estado, da vontade do governador e da prefeitura aqui também. Mas provavelmente o ano que vem, a gente já vai ter até o nono ano e talvez até o ensino médio. A gente fez o credenciamento dela no MEC agora esses dias, eu e minha secretária Cíntia, né, secretária de escola, estamos mexendo com toda essa documentação. Então, assim, é para o ano que vem ter até o ensino médio, mas tudo depende do governo, de como vai gerir isso tudo, né, como ele quer. Mas, assim, o reconhecimento, o credenciamento no MEC, nós fizemos até o ensino médio. Aí depende dele, né, de como que vai conduzir tudo isso aqui o ano que vem. Parabéns pelo evento, Ruth. Obrigada, obrigada a vocês da TV Taquari, que sempre se fazem presente, sempre passando pela escola para dar um recado para que a gente fale com a família. E é isso. Pais, parabéns a todos os pais de Alto Taquari, não só dos alunos da Denis Maneiriche, mas todos os pais da comunidade. Olha lá, ganharam! Alguém ganhou, legal! Então, assim, todos os pais de Alto Taquari, né, que vocês hoje, para mim, representam o meu pai. Então, parabéns, que Deus dê muitos anos de vida, muita saúde, muito discernimento e sabedoria para vocês acompanharem a vida dos filhos de vocês. É com muito orgulho que a gente faz esse evento e é com muito orgulho que a gente deseja, e de muito coração mesmo, feliz dia dos pais, pais taquarienses. Bom, eu estou lá daqui da Larissa, ela quer aproveitar essa oportunidade e mandar um recadinho para o seu pai, né, Larissa? Pai, feliz dia dos pais. Você continua sendo esse pai muito legal, bonito, só ele. Como que é o nome do seu pai? Leandro. Bom, eu estou lá da Yasmin também, ela quer aproveitar essa oportunidade para mandar um recadinho para o seu pai, né, Yasmin? Feliz dia dos pais, pai. Te amo muito mesmo. Que Deus te abençoe aonde que você for. Te amo. José Francisco. Bom, eu estou lá daqui do Rodrigo. Rodrigo, aproveita essa oportunidade aí e manda um alôzinho para o seu pai, porque domingo é dia dos pais. O que você vai falar para o seu pai? Pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Que Deus te abençoe. Como que é o nome do seu pai? Rodrigo. Estou lá daqui do Max também, ele quer mandar um recadinho para o seu pai, porque domingo é dia dos pais, né, Max? O que você vai... Qual que é o recado para o seu pai? É que eu amo muito ele, mas na gincana hoje ele não veio porque ele está trabalhando, mas tomara que em outra gincana ele venha. Como que é o nome do seu pai? Edson. Eu amo muito ele, eu queria que ele visse, mas como ele está trabalhando, eu queria que em outra gincana ele visse. Pai, feliz dia dos pais. Te amo muito. Com imagens de Cristian Silva, Claudessi Vieira, para a TV Taquari.